Lerina Lerina Franco, Zé, você tá foda Segunda-feira de tarde Mimicresa e eu vou Quando eu volto Tudo se dá Com contado tudo Quinto e pensava Lerina Lerina Franco, Zé, você tá foda Segunda-feira de tarde Mimicresa e eu vou Quando eu volto Tudo se dá Com contado tudo Quinto e pensava Lerina Usa a floreteu, de máscara que a tachiga Vem que rinca tudo que tem dentro de mim Usa que nunca encontra alguém, menina bem, a larina Usa a floreteu, de máscara que a tachiga Vem que rinca tudo que tem dentro de mim Usa que nunca encontra alguém, menina bem, a larina Música Alta Pina, moças, rapazes, demais Tá quente? Chava? Yeah! Móvita a floreteu, uma segunda-feira, tempo é bom Tentei o sol, sem chuva, menina bem Vestido e verde, verde claro Móvita a floreteu, boquista na moda Móvita a floreteu, uma segunda-feira, tempo é bom Tentei o sol, sem chuva, menina bem A larina Música Música É sim, Cangupila, Cangustora, Ela, Lechandia Boe Bonita, Boe Roscoa, Boe Bonita, Boe Roscoa Boe Janota, Alarinha Boe Bonita, Boe Roscoa, Boe Janota Merinha, Cancuzelos Santa Rosa, Segunda-feira de tarde Me encrescei o corpo com o pão Quando eu volto tudo virado Não contava tudo, que tem tão flávio Alarinha Coisa pareceu de masticada tiga Vem querinca tudo que tem dentro de mim É coisa que nunca conta alguém Menina bem, Alarinha Doe Chango Ei, 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 ei Eão tu vai Oh, ladililalala Oh, ladililalala Eão tu vai E assim Chegamos Lobita, Flávio, uma segunda-feira Tempo é bom Temente o sol Sem chuva Menina bem Vestido e verde Verde e claro Com a moda e borde Sertana moda Lobita, Flávio, uma segunda-feira Tempo é bom Tente eu só, sem chuva, menina bem, ralarina Alô, alô, alô amigos, Marta de Eugênio Lima Duy a brinca, duy a brinca, é sim Wai, 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 wai Eu tuve Nafória, é sim Jaja, jaja, jaja de riba, jaja de bancho Marta de França, alô, 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 amigas Alô, colomba, alô, de preto, amor